Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito legal Quando chega a Páscoa Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa historinha Depois comentem aqui embaixo o que vocês acharam e o que vocês entenderam, tá bom? E vocês vão ver nesse look lindo Muito fofo, né? Ele vem de lá na minha loja julianabaltar.com.br Lá tá com muitas coisas lindas Esse arco também vem de lá Inclusive meu look todo é de lá Lá tem muita coisa fofa E aproveita e me segue também nas minhas redes sociais Porque lá eu conto todas as minhas novidades E a gente fica um pouquinho mais próxima também Se inscreve no canal pra ficar ligadinho quando sair vídeo novo E também ativa o sininho da notificação Agora chega E se você quer assistir Vem comigo Música E essa é a história da Páscoa Uma história de amor do nosso Deus Que entregou o seu filho Jesus Porque ele nos ama E aí crianças, vocês gostaram? Eu gostei Eu também adorei Eu também não sabia dessa história não O porquê que fez a Páscoa acontecer assim É muito legal Quando chegar em casa eu vou contar correndo pra minha mãe Eu também E em comemoração nós vamos fazer um amigolate O que que é um amigolate? É um amigoculto de chocolate Ai chocolate Só de pensar chocolate vai me dar uma água na boca Uma vontade de comer uma barra Ai um ovo de Páscoa Imagina Minha boca Eu vou sortear e colocar na agenda o nome do amigo que vocês tiraram Tá bom? E tocou o sinal Tchau professora Tchau professora Tchau professora Pode ir lá crianças Vai lá Beijo Até amanhã Espero vocês Mãe 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 Hoje a professora nos contou a história da Páscoa Eu acho que eu já conheço Vai mas me conta Bom foi assim Ela disse que Deus nos ama tanto Que mandou o seu filho Jesus Pra morrer pelos nossos pecados Sério? Sério Mas a morte não venceu Jesus não No terceiro dia Ele ressuscitou E se hoje a gente tem vida É porque ele nos amou Então quer dizer que Deus é amor E a Páscoa é o amor de Cristo por nós? Sim Que lindo Adorei Mãe posso contar uma novidade? Diz Amanhã vai ter um amigo olá Lá na escola Antes que você pergunte É um amigo oculto Que as pessoas ganham chocolate A gente pode ir lá no shopping comprar? Retirei a Rita Então troca o uniforme Eu vou te dar o almoço E a gente vai lá no shopping Tá bom? Tá bom Vai lá Continua aqui Sei com você Eu não tenho condição de te dar o ovo A gente veio aqui comprar a bar de chocolate Pra sua amiga Ah mas por favor Não dá minha filha A situação tá apertada lá em casa Ah então tá Vamos pegar logo a barra Tá então tá Vamos pegar a barra Por favor por favor Eu quero esse mãe Por favor Filho eu já falei que não dá pra levar nenhum Vamos só levar a barra da sua amiga e vamos logo Mas o que eu acho que isso daqui eu acho que ela não 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 dá filho Mas eu só quero esse Não dá filha Só vamos levar a barra da sua amiga Tá bom E ela deve te dar algum chocolate também Tá bom Vamos Bom dia professora Bom dia Professora, o amigolate vai ser agora? Vai sim Pode pegar chocolate? Pode A gente perguntou a mesma coisa Ai ai Que lindo Obrigada Eu também Mesmo sendo uma barra Mas é bonito Mas gente Hoje tem uma aluna que faltou Que foi a Rita Que no caso era minha amiga Então pra quem eu vou dar? Você pode dar pro Breno E eu te tirei No meu amigolate É verdade? Sim Aqui pra você Toma Ai Era o ovo que eu queria A barra que eu queria Você acertou Ai Que bom Ai Eu posso abrir professora? Pode Você pode comer Eu também posso Ai meu Deus A gente pode comer Ai 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 esse era o ovo que eu queria Eu olhei ele na loja e falei Eu quero esse Ai meu Deus Minha mãe tava sem dinheiro Pra comprar pra mim Será que vai ser a Ana ou a Elza? O que você acha que vai ser professora? A Ana Eu acho que vai ser a Você acertou professora É a Ana É a Ana É a Ana Menininho Ai Dá pra guardar coisas dentro dela Muito obrigada Eu gostei desse chocolate Mas crianças Vocês não podem esquecer o verdadeiro significado da Páscoa Tá bom professora Ele vai ficar guardadinho aqui no meu coração Esse ovo é tão gostoso E ai galera Vocês entenderam a moral dessa história? Coloca aqui embaixo nos comentários Eu quero muito saber Mas na verdade Eu vou explicar qual foi Tudo acontece no tempo de Deus Se aquilo não aconteceu no tempo que você queria No dia que você queria Calma Deus tem outros pontos pra vocês Muito, muito, muito melhores Então espera Que tudo acontece no tempinho certo No tempinho de Deus Vocês viram né? Como a Bia ficou feliz no final da história E se você não ganha ovo de Páscoa Não fica triste Porque eu também não ganhei E mesmo assim Eu não tô nem um pouquinho triste Porque eu sei Que o verdadeiro significado da Páscoa Não é você ganhar ovo de Páscoa Pra brincar um pouquinho com o brinde Deixar ele de lado Ficar espalhado Guardar ovo na geladeira Que você nem comeu Ai você vai vendo É outubro Tem ovo na sua geladeira Tá tudo mofado Enfim A Páscoa não é isso A Páscoa É o renascimento De Jesus Cristo E eu espero que Jesus Renasça no coração De cada um de vocês Um big beijo Se inscreve no meu canal Deem bastante likes 50 mil likes é a nossa meta Não se esqueçam E me sigam nas redes sociais Como tá aparecendo aqui na tela Um big beijo E feliz Páscoa